ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento número 3.475, barra 2023, publicado no Diário Legislativo em 12 de janeiro de 2024. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 3.937, barra 2023. Publicado no Diário do Legislativo em 23 de novembro de 2023. Oficio da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 3.937, barra 2023, publicado no Diário Legislativo em 30 de novembro de 2023. Oficio da Secretaria de Estado e Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 4.335, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 07 de novembro de 2023. Dois ofícios da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 4.350, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 14 de novembro de 2023. e 21 de novembro de 2023. Oficio da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas aos requerimentos número 4.671, 4.676 e 4.677 de 2023. publicado no Diário do Legislativo em 12 de novembro de 2024. Dois ofícios da Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais, terceira região, prestando informações relativas ao requerimento número 4.650, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 15 de novembro de 2023 e 17 de novembro de 2024. Oficio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos números 4.654 a 4.659, 4.661 a 4.663 e 4.673, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 12 de janeiro de 2024. Oficio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos números 4.676 e 4.677 de 2023, publicados no Diário do Legislativo em 15 de 29 de novembro de 2024. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 4.664 e 4.669, 2023, publicado no Diário do Legislativo em 31 de um de 2024. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 4.665, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 24 de um de 2024. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 4.667 e 4.668, 2023, publicado no Diário do Legislativo em 17 de um de 2024. Oficio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 4.677, 2023, publicado no Diário do Legislativo em 12 de um de 2024. Oficio do Conselho Estadual de Assistência Social, solicitando que esse colegiado seja informado e convidado para contribuir com as discussões e sugestões em todo o processo de construção da lei orçamentária anual nos próximos anos, publicado no Diário do Legislativo em 15 de um de 2023. Oficio do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 3.297, 2023, publicado no Diário do Legislativo em 16 de um de 2024. Mensagem do Sr. Wesley de Abreu, enviado por meio do Fale com as Comissões em 16 de um de 2024, apresentando denúncia sobre as condições de trabalho oferecidas aos funcionários do SAMAL de Manhuassu. Ordem do dia, segunda fase, passa-se a segunda fase do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Espera aí, cadê? Projeto de Lei nº 606, de 2015, turno único, declaro de utilidade pública e associação espírita beneficente Casa do Caminho, de Zerra de Menezes, concede no município de Guaxupé. Autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, situação parecida pela aprovação, relator delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto, em discussão, encerra-se a discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Celino Cintrocel. Deputado Celino Cintrocel, vota sim, presidente. Como voto, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim, aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 3.602, de 2022, turno único, declaro de utilidade pública e associação de moradores do bairro Alto São Francisco, concede no município de Buritizeiro. Autoria do deputado Arlen Santiago, situação parecida pela aprovação, relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto... Olá, bom dia. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Celino Cintrocel. Voto sim, presidente. Ao projeto de lei, 3.602. Como voto, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Como vota, deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim, aprovado o projeto. Projeto de lei, 3.834, de 2022, turno único, declaro de utilidade pública, associação de desenvolvimento comunitário de Boa Vista, concede no município de São João do Paraíso. Autoria do deputado Gil Pereira, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto... Em discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Celino Cintrocel. Voto sim, presidente. Deputado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim, aprovado o projeto. Projeto de lei, 3.876, de 2022, declaro de utilidade pública, associação regional da terceira idade do sul e sudoeste de Minas Gerais, concede no município de Nova Resende. Autoria, deputado Cássio Soares. Aparecer pela aprovação com a emenda número 1. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, em discussão, projeto, em certa discussão, em votação, projeto, salvo emenda. Em votação, projeto, salvo emenda. Como vota, deputado Celino Cintrocel. Voto sim, presidente. Deputado delegado Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim, aprovado o projeto. Em votação, a emenda número 1, pelo mesmo processo. Em discussão, em discussão, em certa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado Celino. Da mesma forma, voto sim, presidente. Deputado delegado Cristian. Voto sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim, aprovada a emenda. Passa a presidência, deputado Celino Cintrocel. O projeto de lei 842, de 2023, em turno único, que declara de utilidade pública, a organização Guirissemense de Bem-Estar ao Idoso, Org Bem, concede no município de Guirissema, autoria do deputado Betão. O relator, deputado Celino Cintrocel, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto, pelo processo nominal. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão. Sim, presidente. Deputado Celino Cintrocel, vota sim também. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado. Projeto de lei nº 1212, 2023, turno único, declara de utilidade pública, associação de moradores e amigos da comunidade integrada da Serra do Palmital, Amacispe, concede no município de Paineiras. Autoria, deputado Fábio Velar. Aparecer pela aprovação com a emenda nº 1. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, o projeto, em discussão, em certa discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Cintrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda nº 1. Como vota o deputado Celino Cintrocel. Sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovada a emenda. Requerimento 5.486, 2024. Turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com Janete de Freitas, por sua dedicada carreira como cuidadora de idosos, provendo sempre um atendimento humanizado e atencioso no município de João Molevade, autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Celino Cintrocel. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre os meus requerimentos, o deputado Rodrigo Lopes. O deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater o papel do poder público na política de cuidado e proteção da pessoa idosa, em celebração do outubro prateado, mês de valorização da pessoa idosa. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 6.705, 2023, do deputado Carlos Henrique. Nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a rescisão contratual dos feirantes da Feira do Mineirinho. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Lohana, comissão, requerimento de comissão número 6.815, 2024, quer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética Minas Gerais, pedido informação detalhada sobre as medidas adotadas pela empresa para prevenir e combater o assédio moral no ambiente de trabalho, bem como os meios disponíveis para os funcionários denunciarem incidentes dessa natureza, nos seguintes termos. A. Como a CEMIG comunica aos funcionários seus direitos em relação ao assédio moral? B. Existem programas educativos, workshops ou materiais informativos disponibilizados regularmente? Quais medidas proativas a CEMIG implementou para prevenir o assédio moral no ambiente de trabalho? D. Há treinamentos regulares para funcionários e gestores sobre o tema? E. Quais são os canais formais e informais disponíveis para os funcionários denunciarem em caso de assédio moral? F. Como a CEMIG assegura confidencialidade e proteção para aqueles que relatam incidentes? Deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão nº 6.772, requer que seja formulado voto de congratulações com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, pela celebração de 68 anos de sua fundação, dedicados ao apoio sindical em benefício da classe trabalhadora. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao DIESE. Deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputados e deputados, o deputado Dr. Jean Freire, do PT, requerimento de comissão nº 6.911-2024, requer que seja encaminhada a Superintendência Regional Trabalho e Emprego em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providências para apurar as possíveis irregularidades das condições de trabalho dos trabalhadores do Expresso Gardênia, na região do sul de Minas, uma vez foi denunciado que a empresa não vem cumprindo com as obrigações trabalhistas e tem utilizado veículos em condições precárias que apresentam panos mecânicas constantes e colocam em risco a vida de milhares de passageiros e trabalhadores, conforme relatos da mídia acerca de ônibus incendiados nas rodovias. Deputados e deputadas, que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, requerimento de comissão nº 6.932-2024, requer que seja realizada audiência pública para debater os desafios e perspectivas da inserção da população com transtorno do espectro autista, TEA, e demais transtornos de neurodesenvolvimento no mercado de trabalho, a ser realizada no mês de abril, em decorrência da celebração no mês de conscientização sobre o autismo. Deputados e deputadas, que concordam com o permanente como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de alteração das normas do ICMS, especialmente no que diz respeito à emissão de notas fiscais em nome dos produtores rurais do Estado de Minas Gerais. Deputados e deputadas, que concordam com o permanente como se encontram, aprovado. O deputado Cássio Soares, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o projeto Eu Amo Minha Quebrada, pela atuação em ações assistenciais, culturais e educacionais no Morro do Papagaio. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Júlio Fessô, no Morro do Papagaio. Deputados e deputadas, que concordam com o permanente como se encontram, aprovado. Passa a presidência para o deputado Celente Citroassel. Requerimento 6.829, de 2024. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, letra C, do Regimento Interno, seja formulado manifestação de apoio ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Sinat, pela sua luta em defesa dos direitos dos auditores fiscais do trabalho, em especial pela paralisação organizada em cerca de 20 estados, que têm por finalidade a reivindicação de melhoria de condições de trabalho e cumprimento integral dos acordos firmados em 2016 com o Governo Federal. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Bob Everson Carvalho Machado, presidente do Sinat. Na quadra 1, bloco C, número 85, Edifício Brasília, Tradicente, SJL, 10ª Sala, 401, Brasília, Distrito Federal. Deputado Betão. Deputado também que subscreve requerimento 6.830, requer que seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília, pedido de providência para que as reivindicações dos auditores fiscais do trabalho seja atendida integralmente e em caráter emergencial, tendo em vista a relevância das necessidades do serviço prestado por essa categoria. Faço necessário reforçar que, além da falta de estrutura e do sucateamento dos pós-trabalho, a categoria reivindica questões importantes há anos, como cumprimento integral dos acordos remuneratórios e não remuneratórios feitos com o Governo em 2016, especialmente no que se refere à regulamentação do bônus de eficiência que se encontra pendente. Deputado Betão. Também de autoria do deputado Betão, requerimento 6.835, 2024, requer que seja encaminhada à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, pedido de providência para que seja interrompido o processo de municipalização do hospital e ambulatório localizado em UBA e de responsabilidade da rede FEMIG em decorrência da falta de comunicação e transparência junto aos servidores e demais membros da comunidade que serão principais impactados por esta medida. Requerimento 6.836, 2024, também de autoria do deputado Betão, requer que seja formulada manifestação de repúdio à Comissão de Organização Organizadora da Consciência Cristã pela presença e participação de palestrantes norte-americanos Douglas Wilson, liderança religiosa conhecida por relativar regime escravato dos Estados Unidos, defensor contumaz da ideia de que a Bíblia autoriza a escravidão e um dos maiores nomes do nacionalismo cristão, fenômeno conservador antidemocrático. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao Douglas Wilson, na Rua Sergipe, número... Deputado Betão. Requerimento também 6.842, 2024, deputado, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os 20 anos da chacina de Unaí e, na oportunidade, entregar uma homenagem aos familiares da vítima. Deputado Betão. Requerimento 6.943, requer que seja realizada audiência pública para debater a uberização e precarização do serviço doméstico das condições laboratoriais enfrentadas por diaristas e faxineiras, bem como a necessidade urgente de aboração de um plano estadual de cuidado. Autor, deputado Betão. Requerimento 6.944, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e ao secretário de Estado de Governo, pedido de informação sobre a existência de estudos ou projetos em andamento ou em fase de planejamento relativo à elaboração de um plano estadual de cuidados nos moldes do Plano Nacional de Cuidados. Destaque-se que esta política pública liderada pelo governo federal está em processo de planejamento por diversos municípios e a obtenção dessas informações se reveste de grande relevância para o devido acompanhamento e participação do Poder Legislativo. Deputado Betão. Também de autoria do deputado Betão, requerimento 7.144, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social o pedido de informação às datas das reuniões realizadas pelo Comitê Estadual de Atenção ao Migrante Refugiado e Apatriado ao Enfrentamento do Tráfico de Pessoas e à Erradicação do Trabalho Escravo de Minas Gerais Instituto pelo Decreto Estadual 46.849 no intervalo de janeiro de 2019 a dezembro de 2023, detalhando a quantidade de presentes as respectivas instituições e representantes em encaminhamentos e a previsão de encontros para o ano de 2024. Requer também seja encaminhada e informada qual a previsão de retorno da nova redação do decreto supracitado, que, conforme informações, está sendo redigido conjuntamente pela CEDESI e SCC, detalhando quais os atores envolvidos na elaboração e estruturação de composição e deliberação deste comitê. Deputado Bertão. Requerimento 7.745.2004, seja encaminhado ao secretário de Estado da Casa Civil em Belo Horizonte, pedido de informação às datas de reuniões realizadas pelo Comitê Estadual de Atenção ao Migrante Refugiado, a Patrida do Enfrentamento do Tráfico de Pessoas e a Erradicação do Trabalho Escravo de Minas Gerais, Instituto pelo Decreto Estadual 46.849.2015, no intervalo de janeiro de 2019 a dezembro de 2023, detalhando a quantidade de presentes as respectivas instituições e representantes e encaminhamentos e a previsão de encontros para o ano de 2024. Requer também que seja encaminhado, seja informado, qual a previsão de retorno da nova redação do decreto supracitado, que, conforme informações, está sendo redigida conjuntamente com a CEDESI e SCC, detalhando quais os atores envolvidos na elaboração e estruturação da composição e deliberação deste comitê. Deputado Betão, também requer a vossa excelência, nos termos ambientais, seja ouvido o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Municipal de Belo Horizonte, Sindirede, autor, deputado Betão. Em votação dos requerimentos, os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Cialino Citrocel. Antes de a gente passar a oitiva com os representantes do Sindirede, eu queria fazer uma breve intervenção aqui. Primeiro, saudar os presentes, aos telespectadores da TV Assembleia, e a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, agradecer aos sindicatos, às centrais, aos movimentos sociais, às universidades, órgãos públicos, além dos próprios parlamentares, que, de algum modo, se somaram às ações da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Ponto lá, que são inúmeros os desafios, para 2024, mas que seguiremos cada vez mais atuantes e vigilantes quanto às pautas que são pertinentes à Comissão. Então, deputado, delegado Cristiano Xavier, deputado Cialino Citrocel, deputada Nayara Rocha, é só apresentar aqui um breve balanço das ações legislativas da Comissão em 2023. Acho que é importante a gente fazer esse relato. Então, nós tivemos aqui, apreciação de projetos de lei, 84 pareceres, 171 de declaração de utilidade pública e 13 pareceres de demais projetos. Foram 339 requerimentos protocolados na Comissão, 82 requerimentos aprovados, cuja origem se deu no plenário, pedidos de providência, informações, manifestações, eventos, etc. Audiência com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em maio de 2023, 23 audiências públicas, quatro audiências de convidados, entrega de votos e congratulações, dois debates públicos no primeiro semestre de 2023 sobre saúde e segurança do trabalho em Minas e no Brasil, e no segundo semestre de 2023, regimes próprios de previdências sociais, desafios e perspectivas. Os principais temas que nós trabalhamos aqui na Comissão, combate ao trabalho análogo à escravidão, condições de trabalho de diversas categorias de trabalhadores do serviço público, CEMIG, COPAS, EPAMIG, e do setor privado, professores da rede privada e demais categorias. Situação da Minas Caixa, a situação dos aposentados e pensionistas, aprovação do PL nº 810, barra 2003, lei nº 24.402, 2023. Situação dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes. Nós também discutimos e encaminhamos e aprovamos projetos de leis importantes que tramitaram pela nossa comissão. Regulamentação de diversas profissões. A comissão do trabalho foi a Ipatinga, também, no Vale do Aço, em memória ao massacre, o conhecido Massacre de Ipatinga. E a comissão do trabalho promoveu uma audiência pública, também, no Barreiro, aqui em Belo Horizonte, os impactos da implementação do complexo logístico LogSIM. A aprovação, também, do PL nº 315, 2023, que torna obrigatória a publicização da lista suja em sites eletrônicos oficiais do governo. E, acredito que, para 2024, nós vamos ter uma discussão de ampliação de ações com o governo federal, ampliação de ações junto aos sindicatos, centrais, movimentos sociais, universidades, e debates quanto à regulamentação de profissões, uberização do trabalho e terceirização. Então, eu queria agradecer a todos os deputados, deputadas que fazem parte da comissão, pelo trabalho que a gente conseguiu realizar nesse primeiro ano da 20ª legislatura. Questão de ordem, presidente. Oi? Obrigado. Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela condução da presidência dessa comissão no ano de 2023, onde o deputado Betão conduziu de forma brilhante, juntamente com todos os demais deputados, deputado Cristiano, delegado Cristiano, deputada Nayara, também a minha presença como deputada estadual também nessa comissão. E você aí, de forma também muito feliz, mostra aí a preocupação dessa comissão na valorização dos trabalhadores, das trabalhadoras, nas questões relacionadas à previdência, e toda a questão social. Então, uma comissão muito importante para o povo mineiro, e que certamente busca cada dia mais fazer a debate, a discussão, no sentido de melhorar todas as políticas públicas nesse sentido. Então, é esperar que nós possamos, juntos, nesse ano de 2024, construir essa perspectiva para 2024, com muitos temas relevantes. O movimento sindical passa por um momento muito difícil, desde que entrou o governo Temer, como governo do Bolsonaro, nós tivemos um prejuízo muito grande com flexibilização de direito, com perdas de direito, com sucateamento do Ministério do Trabalho, e agora a comissão faz um trabalho relevante de trazer em tema, em foco, esses temas, para que a gente possa, cada dia, colocar a valorização do movimento sindical dos trabalhadores, a valorização dos trabalhadores, e no combate também a esse trabalho análogo, o trabalho escravo. Então, está de parabéns, só queria deixar essas considerações para que possamos, juntos, continuar esse trabalho aqui no ano de 2024. Com certeza, deputado Celino Citroacel, nós que somos de origem sindical, eu sei lá em Coronel Fabriciano, eu em Juiz de Fora, mas a gente acaba atuando na área toda, sabe da importância, a gente tem uma comissão dessa que pode dar voz aos trabalhadores, trabalhadoras do Estado de Minas Gerais para trazer aqui as suas demandas. Tanto na aposentadoria, é verdade, nós tivemos uma perda muito grande, as pessoas praticamente sem condições de se aposentar, e aquelas que estão se aposentando ou que perdem um ente, o seu companheiro ou companheira, tem o seu salário reduzido, a pensão, para 60%. E também na área de assistência social, e, obviamente, de trabalho. Então, nós vamos ter muito trabalho aí pela frente para tentar recuperar esses direitos. Eu vou suspender a reunião, a reunião está suspensa, para aguardar a chegada da direção do sindicato. Da palavra, expô a situação dos trabalhadores da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Com a palavra, Carolina Pasqualini. Bom dia, obrigado pelo espaço, deputado. Atualmente, nós estamos vivendo uma situação de uma greve dos trabalhadores concursados, os terceirizados encerraram parte do movimento ontem, ficando somente os caixas escolares ainda num processo de negociação. E os trabalhadores concursados, entre outras coisas que a gente reivindica, é o índice do piso. Há uma alegação da prefeitura de que não é possível dar reajuste diferenciado entre os demais servidores, que todas as outras categorias já teriam aceitado o índice que o prefeito oferece de 8,05%, e que será parcelado em três vezes, sendo a última parcela paga em 2025. que é um problema a não viver. Nós temos essa reivindicação, tanto o piso, os três, os dois, os dois, o piso, o piso, como também as perdas históricas que a educação sofreu ao longo das campanhas salariais, que nós temos aí, sempre de 44% de perdas históricas salariais, que a gente também reivindica. Então, temos solicitados reuniões de negociação e hoje o que a gente enfrenta é que a prefeitura nos convida para sentar e conversar, a comissão de negociação do comando, porém, somente é falado a mesma proposta. Então, às vezes, aparece algum ensaio de alguma possibilidade de questão de novos níveis, para a questão de pós-graduação, mas, ainda assim, toda essa proposta é a ser discutida com a SMED, negociada, se o governo tiver acordo, vai encaminhar para o próximo governo. O fato de termos um ano eleitoral em que não há uma certeza de que esse governo permanecerá, que o prefeito vai ser candidato à reeleição, há um interesse, mas não tem ainda esse cenário, tudo está sendo remetido para um próximo governo. E aí, para a gente, é muito ruim, porque é uma campanha do ano de 2024, que eles já tinham empurrado parte das nossas demandas de 2023 para 2024. Então, todas as pautas específicas foram ditas para as categorias em 2023, que seria negociada em outubro na campanha de 2024. Chegou em outubro, foi falado que somente de índice econômico que seria tratado, que pautas específicas não seriam tratadas. E nós temos várias questões. Nós temos algumas reivindicações específicas da educação infantil, algumas reivindicações específicas dos bibliotecários, dos assistentes administrativos, que são aqueles responsáveis pelas secretarias escolares. Então, todas as nossas, fora a questão do planejamento, que é uma questão dos professores de maneira geral, tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil, e que a gente não consegue avançar em nenhuma dessas pautas. Apresentado somente possibilidades na questão de progressão de carreira, mas, mesmo assim, são a ser estudadas, a ser possíveis de serem construídas para o ano de 2025, com o próximo governo em 2025. Então, para a gente, isso não é uma proposta real. A única proposta que o governo apresenta é a proposta do índice econômico, e ele não avança em nada. E aí ele alega, o prefeito tem alegado que nós é que somos intransigentes, que nós é que não queremos conversar. Mas quem chama para conversar, para fazer as mesmas falas e apenas referendar aquilo que já foi colocado em mesa de negociação no ano de 2023, é a equipe do prefeito Fuad. Perfeito, Carolina. Eu conheço bem essa história porque eu tenho origem no movimento sindical, você deve saber, eu faço parte dos sindicatos professores de Juiz de Fora, que é um sindicato híbrido, ele representa trabalhadores da rede municipal, Juiz de Fora, e da rede privada. E essa desculpa de que não pode dar índice diferenciado é um discurso já antigo, já ultrapassado, porque a criação da lei do Piso Nacional e o Fundeb foi criada exatamente para diferenciar os salários, tentar recuperar o salário dos trabalhadores da educação. Então, por exemplo, lá em Juiz de Fora, eu faço parte ainda da diretoria, mas raramente eu vou conseguir em uma reunião, mas em 2022 nós tivemos, nós conseguimos negociar com a prefeita Margarida Salomão, que é do PT, o reajuste de 33,34%. Então, foi pago, as negociações duraram até setembro, e estão acabando de pagar o retroativo a 1º de janeiro de 2022. Então, a maioria dos trabalhadores ali receberam com esse retroativo 1,8 salário da pessoa. E, em 2023, 14,79, que foi o reajudo do Piso. Diferenciado dos demais servidores, o pessoal compreendeu a situação. Imagino que não deve estar pagando, inclusive, o Piso aqui, o valor do Piso. Você tem indicação, Lírio? Não, aqui, na verdade, o prefeito alega a proporcionalidade do Piso, por conta da jornada de 22 horas e 30, e ele paga pouca coisa acima. Com esse reajuste que ele está propondo, seria pouca coisa acima no primeiro nível. Nossa reivindicação é de que o reajuste não seja no primeiro nível. No ano de 2020, nós tivemos um achatamento da nossa carreira para poder alcançar avançar o nível 1, ter o piso. Nós perdemos o nível 1 e o nível 2 da nossa carreira. Ela começa a partir do nível 3. Em 2022, para poder parar, nós perdemos mais alguns níveis. Agora, o nível 1 da nossa carreira começa no nível 8. Conseguimos, na greve de 2022, que esse achatamento da carreira não fosse tão grande que nós conseguimos conquistar novos níveis para cima, para o final. A nossa carreira era até 24, agora ela é até 28. Mas, ainda assim, é um problema que nós vivemos, porque a prefeitura, além de tudo, com a questão do piso e da proporcionalidade, ela vem achatando a nossa carreira. E essas perdas históricas têm exatamente a ver com a questão do piso, porque Belo Horizonte é uma cidade rica, que ela tem condições, tanto que o prefeito tem amplamente divulgado na imprensa que eles conseguiram ter uma sobra de caixa de 204 milhões, fora as questões previdenciárias. Então, ele tem dinheiro no cofre, mas ele alega que não pode ter uma diferenciação entre trabalhadores de educação e os demais. Sendo que o Fundeb, ele é para valorização, ele tem 70% da sua verba destinada para isso, e o que a gente vive em Belo Horizonte é ainda mais grave, porque nós temos uma lei orgânica que garante 25% do dinheiro da verba do caixa para a educação, ela também é carimbada na verba própria, e o que o prefeito tem feito é, ele desvia esse dinheiro para fazer outras obras, então, construir campinho, reformar pracinha, vincular das escolas, mas que não são nas escolas. Comprou material, apostilas de 33 milhões o ano passado, apostilas essas que tinham erros, que mal foram utilizadas nas escolas, que vieram de cima para baixo, então, o que a gente vem denunciando é que tem um desvio da verba da educação que não está sendo usado, de fato, nos profissionais, e sejam eles concursados como terceirizados, porque a gente sabe que o contrato da MGS, ele sai da verba carimbada da educação, e aí ainda tem uma diferenciação. O encerramento do movimento de ontem conseguiu equiparar o valor do salário dos trabalhadores da limpeza da educação com os demais trabalhadores da limpeza da MGS que atendem a prefeitura, mas a gente ainda tem discrepância com os porteiros, com os cantineiros, que fazem funções similares, e não tem sentido essas discrepâncias. Então, a gente percebe que falta uma vontade política por parte do prefeito da equipe do prefeito em fazer um trabalho de valorização da educação, que valorizar a educação, antes de mais nada, é valorizar quem constrói ela, a educação é feita de pessoas. A gente sabe que a saúde também é feita, e por isso que também tem um fundo próprio, por isso que teve a luta pelo piso da enfermagem, a gente reconhece tudo isso, e hoje esse argumento de que as outras categorias não entendem que a educação tem verba própria, elas entendem, tanto entende que não teve um movimento quando a prefeitura fez a escolha do rateio do Fundeb de ter um rateio do fundo da educação. Então, essa fala da prefeitura é muito conveniente, quando lhe convém é utilizado a verba própria para a educação, quando não lhe convém não é utilizado. E o prefeito, inclusive, o ano passado, apesar dos nossos conselheiros da categoria que estavam presentes no conselho de fiscalização do Fundeb, terem dito que até novembro tinha uma previsão de gasto de 90% da verba do Fundeb já, foi feito, no nosso entendimento, uma manobra do dinheiro de parte dessa verba que estava prevista para essa verba própria, municipal, que é o chamado ROT, para que fosse gasto essas previsões orçamentárias, para se ter um montante sobrando para fazer um rateio entre os trabalhadores. E que ainda assim teve muito problema, chegou até na Câmara um pedido de aumento do limite orçamentário para poder usar, que o Fundeb estaria no meio disso. Então, a gente percebe que falta transparência também com as verbas da educação. Temos feito essa denúncia junto ao Ministério Público, da Câmara Municipal, da imprensa, mas a Prefeitura alega que somos nós os intransigentes, que somos nós as pessoas que não estamos entendendo, o esforço da Prefeitura em valorizar os servidores. E sempre dessa forma, com essa discussão, em que, inclusive, ontem, o secretário de Planejamento, numa entrevista, junto ao radialista, ele dá um entendimento na Itatiaia de que a nossa greve é política e eleitoreira, porque nós temos pessoas integrantes da categoria e da direção que serão candidatos e citam nominalmente um dos nossos diretores e a greve da educação é definida em assembleia da categoria. A diretoria pode propor greve e a categoria pode não acatar. Não, é isso mesmo. Outro argumento antigo, nós vivemos uma situação semelhante que você está relatando, com o prefeito anterior, lá em Rio de Fora criou um artigo chamado o famoso artigo 9, que ele só dava, quando alcançou o valor do piso, ele só dava o reajuste no primeiro nível. Então, aí o PRA1 se igualou ao PRA2, depois ao A3, ou seja, o piso ia passar a ser teto. Então, todo mundo com qualquer tipo de escolaridade ia ganhar a mesma coisa. Nós conseguimos derrubar isso. mas é pago lá proporcionalmente também sobre 20 horas o piso. Isso foi, inclusive, uma decisão da justiça em terceira instância. Mas a luta continua. Eu espero, realmente, que aqui a gente possa ajudar um pouco, porque quando essas questões, essas oitivas chegam aqui, acaba repercutindo. Vai para a imprensa, não sei se está transmitindo ao vivo, mas está, está ao vivo. Então, ela acaba repercutindo. A TV Assembleia é assistida por milhares de pessoas. Então, nós vamos apresentar aqui os requerimentos na comissão em trabalho, sobre a direcionada à prefeitura para que ela reabra as negociações, pague o piso, dê o reajuste, porque é com verba do Fundeb, não é a verba que é paga para os demais servidores da prefeitura, é uma verba específica, como você disse, Carolina, se sobrar a verba dentro de um determinado percentual, ela tem que ser rateada entre os trabalhadores, mas melhor do que ser rateada entre os trabalhadores é você ter um plano de carreira que isso possa estar integrando o seu salário, porque ele vai para a aposentadoria no futuro, e quando você rateia, você não tem essa possibilidade. Nós vamos, se pague o piso salarial, o requerimento, vão surgir outros requerimentos que nós vamos apresentar na próxima reunião da comissão do trabalho, que deve ocorrer na quarta-feira, ou em caso de reunião extraordinária, porque, no momento, nós estamos sem código, que os demais deputados tiveram que se retirar. A gente encaminha para o sindicato na sua pessoa, através da sua pessoa. A gente agradece, inclusive, Betão, porque, no momento, nós estamos vivendo, inclusive, um ataque da prefeitura que, com dois dias de greve, entrou na justiça para judicializar a nossa greve, e ela foi decretada, entendida pelo judiciário, como legal. Amanhã nós teremos uma audiência de conciliação, e estamos, inclusive, convocando a nossa categoria para fazer uma vigília na porta do tribunal, será na parte da manhã, mas tudo isso tem sido muito difícil, porque, quando a prefeitura, com dois dias de greve, já judicializa, já criminaliza o movimento, e a gente tem acompanhado que não é só a greve municipal, o ano passado, o governador fez a mesma coisa com o sindiúte, então, tudo isso, a gente percebe o seguinte, o direito do trabalhador e a arma do trabalhador, que é a greve, ela é retirada por meio do judiciário, ela é atacada por meio do judiciário, então, tudo isso, todos esses movimentos para a gente é muito importante, inclusive, para dar visibilidade para o nosso direito de greve, porque o que nós estamos fazendo é legítimo, está assegurado na Constituição, ainda que um grupo de juízes entendam que a educação é essencial, então, ela não pode ser interrompida. Eu também achei absolutamente equivocada essa decisão, acredito que o sindicato está recorrendo, ainda estabeleceu multa, 100 mil reais diários. Muito bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerra os trabalhos.